Passava que hoje unimos e eu via essa praça durante um dia sem ninguém. Isso me causava uma tristeza tão grande. Vou saber que depois de tanto tempo a gente regrediu. A pandemia me fez que todos tivessem de ficar em casa e automaticamente as famílias não viram em um ambiente totalmente familiar que é aqui o lado de São Pedro Dito. E a casa do Rio que passa, o público mais presente, essa vontade de estar unido e reunido com o mesmo compromisso aqui de se atender a familiar e vai dar esse cada um de nós. E é um município que trata dessa forma. E é pelo amor que a gente faz tudo o que a gente tem feito. Que a gente faz o Natal do Minado, que nós fazemos o nosso Carnaval, que nós fazemos o nosso São João, que este ano terá grande novidade para a nossa cidade de São Pedro Dito. Será muito maior a representatividade desse lado aqui. Será bem maior e com certeza os senhores e senhoras irão reviver o passado de Caxias. Isso será muito interessante. Nós subidamos a todos que participem a partir de 17, 17 a 29. Ter junho será o nosso orvão. Agradecer a Pianona Gentil, que tem feito muito, mesmo distante e fora de Rio Grande, ter me ajudado muito em Caxias com ideias para nós possamos alcançar cada vez mais. Agradecer a Pianona, que eu tenho um dia de esforço para que nós possamos desenvolver o município cada vez mais, em especial ao nosso grande avocado Brunão. E sem ele nada seria possível que a gente tenha tudo aqui que a gente pretende. Mas em especial a todos os empresários que aqui estão. E eu quero que vocês, esses empresários, estão ajudando sim, estão dando o primeiro exemplo em Caxias, como todos podem estar. Um com mais, outro com menos. E tudo que eles precisam da gente é o reconhecimento, é a valorização. Que nós possamos investir em Caxias, e nós possamos gastar o que tem de ser gasto. Aqui em Caxias, não precisa de teresina. Em Caxias tem tudo e nesse momento. O que eu peço para vocês, como fome de agradecimento, que não é esse esforço. Mas que todos nós possamos aplaudir esse tratado aqui. Eu peço a salve de palmas de todo mundo. Todo mundo, as pessoas que estão, são vocês que são seguros. Que Deus possa abençoar a vida do Senhor e da senhora.